Hoje eu estou aqui, vim para te pedir, que não me deixe Venho implorar teu perdão, e peço a teu coração, um recomeço Te dizer que a minha vida, entrou no beco sem saída, sei que fui eu que errei E hoje eu choro tanto, sem você do meu lado, me falta um pedaço Falta um pedaço, falta um pedaço de mim E essa saudade que não sai, não sai, não sai E esse desejo que te chama e te quer mais Veja essa tristeza em meu olhar, o meu clamar Sei que o seu corpo ainda quer sentir o meu Sei que o nosso amor ainda vive e não morreu É só deixar a emoção falar, se entregar e voltar pra casa E aí Música Te dizer que a minha vida Entrou num beco sem saída Sei que fui eu que errei E hoje eu choro tanto Sem você do meu lado Me falta um pedaço Falta um pedaço E essa saudade que não sai Não sai, não sai E esse desejo que te chama e te quer mais Vejo essa tristeza em meu olhar O meu clamar Que volte pra casa Sei que o seu corpo ainda Quer sentir o meu Sei que o nosso amor ainda vive Não morreu É só deixar a emoção falar Se entregar E volta pra casa Música 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 Música